E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Você falou rã-nã-dã, moto-moto aqui nessa função. Que arrasta sua placa, meu cão, arrastando sua placa no chão. Só que você não é bom pra bater de frente. Com certeza eu respeito quem é meu oponente. Só que você sabe que a batida você sente. Falou que eu cheguei com decorada, deu pra ver que no verso você mente. Essa boca se evoluiu, por isso que você caiu. Arrasta minha placa, eu tô de robozão, tô dando fuga nos seus tios. Só que você tá ligado que eu vou responder. Eu falei de moto, moto, mas não foi a moto que eu queria entender. Tu paga pra ver. Cê acha que só você é foda, só você que é a bonzona. E é por isso que hoje eu te dou um nocauto, cê vai parar na lona. Ei, ela é a zebra, por isso que o Black D é a regaça. Você é zebra, eu sou a dote, nada de costa que o jacarabraça. O jacarabraça, esse é o legado. Falou que eu sou filha de polícia, cê vai ser cobrado. Se você falar essa mentira, por isso que eu sou a louca. Você falou que eu sou foda, eu não falei, saiu da sua boca. Eu não falo com você, só que o Black D se acha foda. Relaxa que cê não precisa de G. Cê tá ligado que o meu verso é o lema. E é por isso que eu rimo no tema. O freestyle em boda não é lema. Se eu te repulir, se a mente tem algema. Só que você acha que eu ligo pro que você fala. O meu rimo com certeza na batida é bala. O que você fala de mim não é o problema. Se eu ligasse pro que os outros falam, eu não tava até hoje na cena. Quer fazer blow? Cê nem para, só que o Black tá um pote. Eu cheguei e cê saiu de pinote. Não adianta, parceiro, o Black nos acalote. Cê tá tirando rima, foi na sua testa, headshot. Só que você sabe que na batida é meu mano, cê não aguenta no freestyle. Se você quiser, eu ensino um vão começar a line. Falou muito, só que não aguenta no freestyle. Fez muito flow, mas esqueceu da bandline. Só que você que falou que tá tirando rima. E eu respondi, então não adianta, parceiro. Você não é inteligente, não vai subir o QI. Cala sua boca pro campeonato de fora. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas. Os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você não leva mal, cê me tirou falando que eu sou uma cadela. Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas. Cadela na quebrada, tem as crié responsa. Você é um arrombado, não passa de amigo da onça. Aê, faça um favor, mano. Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando. Porque sem maldade, vai ser vacilação. Cê te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão. O trampo do Adão. Você é um cachorro e tá merecendo osso. Cê quer falar de onça? Cê tem bapho de onça. Enquanto tá onça igual você, eu coloco no bolso. Aê, pega a construção que eu faço. Vou rimando, né meu mano? Esse é o argumento. Você quer falar da bochecha? Você é magro. Quando você foi cagar, foi parar o encanamento. Isso é batalha de sangue. Você pra cagar, só cagar no tanque. Aê, não me leva mal, sua rima é rasa. Marquizinho tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água. Agora eu mato esse MC. Cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir. Pupila dilatava. Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras. Nada a ver, você que desanima. Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima. Quando eu rimo, você tem que estar esperto. Meu parceiro, vai embora mais cedo. O tio Lala aqui é certo. É certo porque não acabou. Sinceramente, mano, você não apavorou. Cê tá ligado que eu não sou cênico. Eu ganho folhinha, você só vai ganhar papel higiênico. Cara, melhor que você, que não tem nem o que fazer. E meu parceiro, não teve a resposta. Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer. Vou limpar a cena, começando por você. Vamos tirar esse bosta. Vamos tirar esse bosta. Ele quer falar, mas ele não tem resposta. Quer falar de cagar, então não deserga. Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda. Viva! Eu não me perco por nada, parceiro. Sem fazer todos os papéis. E quando você tá no campo, você sai do banco pra parar nos meus pés. Você tá ligado, se apanha pro prado, porque você é o revés. Nossa diferença, cê joga por tu, eu jogo pelos outros dez. Eu não me perco o campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro. Vai achando que cê vai me brecar, eu que controlo o tabuleiro. Tá ligado? Que agora, o prado te deixa na chama. Nesse tabuleiro, você é um peão. Eu fiz a roda e fiz a cama. Eu sou o peão, meu mano, eu não sou o rei. Porque o rei não vira humilde, eu sorri disse, eu sei. Cê entendeu, meu mano? Sua rima não sai ilesa. Cê pode ser dono do tabuleiro, que o basque chegou e ele virou a mesa. Entendeu? Família, tá suave, ele grita mais, mais. Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz. Quando rimo, cê presta atenção, porque eu não grito igual esse otário. Ele fala alto, óbvio. Eu falo baixo, o que é necessário. Eu falo alto, o que tem que ser falado. Você tá ligado, parceiro, agora se apanha pro prado. No jogo das cadeiras, tem que ter jogo de cintura. Na batalha de rima, tem que ter jogo de medula. Então vai fazer a cirurgia. Dá miga, pra ver se você manda uma rima bom um dia. Meu mano, cê não tente qualquer fita. Fala alto, qualquer um fala. Até o cara dá pra moia com o megafone e o cara grita. Caraca, você tá ligado, que você tá por viu. Eu falando alto, consegui ser um dos melhores do Brasil. E você tá achando zoado, enquanto eu acho isso incrível. Cê não gosta da voz do prado, faz favor e aumenta o teu nível. O meu nível eu já aumentei. Ô meu mano, cê sabe que a tarda que você passou, que quase me mentei. Ô meu mano, sem maldade, cê não sabe qual que é a fita. Ele tem que ficar gritando. Eu sou foda, eu sou foda, pra ver se alguém acredita. Que bom que tá todo mundo acreditando. A única pessoa que não tá gostando, é quem tá reclamando. Suave, pra mim tá tudo bem. Quer se sentir no meu lugar? Grita que você é foda também. Eu não preciso gritar que eu sou foda. Meu mano, só minha presença espela saco igual você se incomoda. Ele rimando assim. Meu mano, olha assim. Caralho, meu mano, imitando o cara. Achei que o Johnny não podia vir. 3, 2, 1, e vamos lá. Independente, mas aqui não vai ter jutsu. Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo. Essa aqui é a parada, seu otário. E faço sua mente igual cachoeira, pois faço descer ao contrário. E parece o desenho do pica-pau. Você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando uau. Vai apanhar na leite, não é navio. Vai morrer na cachoeira. Tubarão, cadê seu barril? Você quer fazer uma rima bem mais legal? Já que ele falou que eu caio, eles vão gritar uau. Já que você falou do pica-pau. Essa derrota pra mim, primeira vez nessa indústria vital. Você é o Luiz, espalha lixo. Sem maldade, eu sou magrão. Por aí eu espalho, só improviso. E sem maldade, mano, você tem que vir buscar. Na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar. Tá ligado? Eu não julgo. Eu espalhei você por ali. Aí eu fiz jus ao meu vulgo. Você tá entendendo na humildade? O Luiz espalha lixo. Mas o Tubarão espalha verdades. Suas verdades é tudo verso momentâneo. Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo. E agora você já mostrou como que cê é vacilão. Vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão. E isso não são argumentos. Agora eu te valo que eu demonstro meus talentos. Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento. Do magrão é replay, a minha é melhores momentos. Melhores momentos no YouTube. Sem maldade eu tô chamando. Cadê o Dorto Rancho Cruts? Tomou um pau na segunda-feira. Pica pau, derrubou a árvore e tô gritando. Mazei! Eu rimo sério, eu sou melhor no que eu faço. Ah tá, eu sou o Prado. Sem maldade pelo seu web, só vaidade. Cê tá vendado. Meu parceiro, então vem tranquilo e não adianta ignorância. Porque a ambição foi confundida e você me transformou em ganância. Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo? Cê só olha porrer na sua barriga. Mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo. Nós veio fazer o bagulho e valer, gordinho. O rap é pra todo mundo. Tá ligado, cê tem que entender. Eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você. Tá ligado, meu parceiro? Eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com o meu ego. Cê tá ligado, que assim não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar. E eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar. Perda pra mim! Perda pra mim! Perda pra mim! Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado. Porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto. Depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto. Cê tá feio, 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 cê tá feio esforçado. No tipo infarto, o coração tá paralisado. Petificado, tá trancado a sete chave. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então da hora! Mas se ocorre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha e mosca. Que a chave e lixa nós abre esse coração de bosta. Tá suave, cê abre meu coração. Aí cê vai ver sentimento e disposição. Vai roubar meu coração? Você é vacilão? Homem de lata nunca vai ter o peito do leão. Tá hora, irmão? Rô, 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 rô. Tá hora, irmão? E agora você só aumentou a voz. Cê não é o leão, nem o cara de lata. Isso aqui não é o mágico de oz. Então, fica suave porque a vida é meio torta. Cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo. Tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Cê tá ligado? E o bagulho é muito louco. Eu te amassei e não foi com muito, foi com pouco. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada, obrigado de coração. E me digam o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçoo HD. Obrigado a todos, de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.